E aí galera, vocês tão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje de traga pra vocês, sim, você não leu errado, isso não é clickbait. Ben 10 Omni-Version tem fortes indícios de voltar. Então vamos ver aqui galera, que eu tô muito hypado com isso. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, então depois de vocês muito pedirem aí, Daniel, cadê novas informações sobre o novo Ben 10? Bem, eu achei uma informação assim que, tá, eu tô supondo, entendeu? Não é certeza que ele tá falando aqui claramente que é Ben 10, entendeu? Mas eu acredito fielmente que isso é um indício que ele tá falando de Ben 10 que vai voltar. Porque, ó, se liga aí, foi a Cartoon Network que postou isso aqui, né? Que é a Cartoon Network Studios e está contratando artistas de storyboard, né? Tipo, é por uma experiência, uma produção de televisão ou longa-metragem de animação forte conjunto de habilidades pra contar histórias, ensinar e compor quadros pra animação, compreensão extremamente forte da narrativa cômica e ação dinâmica no storyboard. Ó, é uma aventura espacial, comédia e ação dinâmica. Mano, vai dizer que isso não se encaixa perfeitamente com o Ben 10 Omni-Version, entendeu? Então, será que os caras escutaram aí o story de Omni-Version, Omni-Version 2 realmente vai acontecer? É porque a gente tem que pensar alto, né, galera? Tipo, muita gente acha que isso é impossível, mas, mano, assim, eu, na minha opinião, né, nos meus conceitos, eu acredito que a gente vive no mundo do impossível, entendeu? Qualquer coisa pode acontecer. Porque, assim, galera, convenhamos, muita gente acreditou que era impossível o Homem-Aranha sem volta pra casa acontecer e acontecer, né, se é que vocês me entendem. Então, porque Ben 10 Omni-Version 2 não poderia acontecer. Mas, vamos lá, vamos teorizar como é que seria isso daí. Já que a carta não tá atrás de novos artistas, de storyboard, será que vai mudar o traço? Vai ser um traço mais sério, né? Porque, acreditamos, né, que pode ser uma série mais madura, uma série mais 13, né? São rumores, né, que Ben 10 pode ser assim. Não é certeza, né? Mas, a gente pode acreditar que Ben 10 Omni-Version 2 poderia voltar de um jeito, assim, pra atrair o público mais velho, né? Daí eles fariam um traço, assim, mais maduro, um traço, assim, mais... Diferente do que foi mostrado, entendeu? Eu sei que o estilo de arte do clássico é muito bom, né? Tipo, na minha opinião, de todos os Ben 10, o melhor traço é o do clássico mesmo, né? Tipo, até pra dar uma ajuda, assim, no orçamento, eles faziam algumas cenas estáticas, né? É muito legal quando eles mostram aquelas cenas de luta, assim, aí ficava um negócio estático, com aquela animação toda bem bonitona. Já em Uaf, é um pouco mais simples, tipo... Não, eu sei, é por causa que a arte e Uaf, os personagens, o design dos personagens é muito bonito. Porém, a animação é que acaba lascando, por causa que a animação é muito simples, entendeu? A gente vê que tem vários personagens, tipo, quando tem multidão, essas coisas, eles ficam só parados lá, como se fosse um mundo de objeto e não seres humanos. E praticamente todo mundo tem a mesma cara ali, né? É uma coisa, assim, que Uaf peca muito. Agora, Omni-Version 2 melhorou isso, tipo, tem mais personagens diversificados, com aparência diferente, até os prós alienígenas, né? Tem várias espécies que, diferente de Uaf, eram todos iguais, como os Ectonuris, por exemplo, foram mostrados lá, todos iguais em Omni-Version, mostram a diversidade na aparência dos Ectonuris. Isso é legal. E Omni-Version tem um traço, assim, mais diferente também, por causa que é mais fluido. Você vê que a animação, as lutas em Omni-Version são com mais movimentação, assim. É um negócio bonito de se ver. Agora, a gente vai imaginar um traço totalmente novo, né? É uma possibilidade que seria muito legal. Tá, a gente pode pensar, ah, e o Derek, né? Por causa que o Derek, ele dá muitas informações pra gente, tá? Eu sei que algumas informações falam umas coisas, assim, que não tem nada a ver, mas muita informação legal foi ele que revelou. Só que a gente tem que pensar assim, não é diretor de artes, é artista de storyboard, entendeu? Artista de storyboard é uma coisa, agora, diretor de artes é uma coisa. Pode ser que o Derek continue sendo diretor de artes ou não. Mas uma coisa é séria, se mudar o visual, né? A gente já sabe, dentro do universo da série, qual é a explicação? É uma explicação, assim, bem sólida. Por causa que BNDES foi o primeiro desenho que eu vi, eu não vi um outro desenho que teve a explicação, que o motivo do visual, né? A arte de BNDES mudar ao decorrer das séries foi por causa que os sapos celestiais alteraram a realidade, entendeu? Tipo, pra mim, é genial. Eu sei que tem gente que não gosta quando eu falo, mas é porque é assim, galera. A gente não pode extrapolar, entendeu? Tipo, tudo meter sapos celestiais no meio, entendeu? Por exemplo, dizer que a Gwen, ela ficou com aquele visual mais nerd por causa que foi o sapos celestiais que me deu. Não, cara, não tem nada a ver isso aí. No próprio universo é falado que a Gwen, ela mudou a aparência dela pra se adaptar melhor à faculdade, entendeu? Agora, assim, uma coisa é certa. A Gwen, ela tá com o traço, o estilo de arte diferente, né? Até porque a Gwen não tinha sardas, e agora ela tem por quê? Porque os sapos celestiais mudaram isso, né? Mudaram nesse quesito. Agora, no visual da Gwen, assim, na roupa, ela tem o óculos, a dizer que foi o sapos celestiais... Não, galera, aí também já é demais. É exagero. Não é por algum fato. Eu não tenho a ter chamado exagero. Porque se tivesse, eu gritaria EXAGERO! Entendeu? Então, isso também explica algumas coisas, tipo, por que que alguns ágeis têm a mudança de biologia, tipo, o Eden, ele ganha garras, o sapos celestiais perde os olhos que ele tinha nos ombros, entendeu? Tudo isso é porque, ah, os sapos celestiais decidiram alterar a realidade, assim, alterando também a biologia dos ágeis, baseado na nova aparência que eles adquiriram. A gente tem que sonhar, galera. Imagina aí, Ben 10 com sangue, essas coisas. Tá, eu sei que Ben 10 já teve sangue aí, o Andrés, né? Só que não era um sangue assim tão explícito, né? Uma coisa assim, com cenas mais violentas, os personagens lá jorrando sangue, todas essas coisas. Claro, não exageradamente, né? Não é uma coisa gore também, né? Mas, cenas assim que a gente ficasse empolgado, a gente achando que o personagem ia morrer, ainda dá pra estudar em histórias bastante incríveis, porque Ben 10 é um universo enorme, né? Dá pra englobar inúmeras histórias, explorar várias coisas. Vamos teorizar aqui o que é que poderia acontecer. Bom, é que a gente sabe, né? O que aconteceria se o universo continuasse era a viagem espacial. Então a gente poderia pensar que Ben 10 e o universo finalmente ia apresentar, ia abordar esse tema aí de mundos alienígenas que o reboot apresentou pra nós. Só que, de uma certa forma, um derivado do reboot, aquele de mundos alienígenas ali, entendeu? Agora, imaginar isso dentro da série, no canon, no Prime, né? Porque muita gente fala que o universo não é do canon, não é do Prime, é uma realidade alternativa. Só que, cara, tem muitos argumentos que dá pra refutar, pra provar que sim, que o universo é do Prime, é canon, e se vocês quiserem deixar muito like, aí eu posso fazer um vídeo sobre isso. Inclusive, é um vídeo que eu poderia ter trazido, cara, há muito tempo, porque faz muito tempo que existe essa teoria, né? Que Ben 10 e o universo é uma realidade alternativa. Só que eu posso trazer agora pra vocês, só vocês comentarem aí que vocês querem, eu trago pra vocês. Beleza? Mas, enfim, imagina, tiver cross-overs também, por exemplo, o Ben, ele se encontra com os Transformers aí, o Omnitrix escanear o DNA dos Transformers, e o Ben, ele se transformar no décimo Prime, tipo, o décimo Prime ser canonizado, inclusive, você não viu, esse já que eu faço tudo que o Ben 10 possa transformar, de outras mídias, inclusive, transforma essas coisas, você não viu, tá aí no card. Dá pra extrapolar, dá pra fazer que nem em Years Later, né? Tipo, o Ben, ele se interessar em estar escaneando, os alienígenas, né? Que nem aconteceu na HQ do Ben, ele escanear o Sayagin e ganhar o Monk, né? Ele ficou todo animado, acontecer isso com o Ben, ele adquirindo nós alienígenas, enfrentando vilões em determinado planeta, ter algumas sagas, né? O Ben e a sua equipe participam desses planetas, imagina aí o Ben, ele ter uma nova namorada alienígena, nesse espaço do voo Max, tá, eu sei que você pode dizer, ah, e Akai? Mas a gente sabe como é que o Ben é, vai que ele vacila com Akai também, aí ele tem uma nova namorada, ou seja, isso significa que, como é uma outra série, teria um outro Ben 10 mil, com uma outra vibe, com outra esposa, entendeu? Muda tudo, né? Mudou de série, muda tudo. Há outras possibilidades que podem acontecer, mas eu tenho certeza, galera, que se eles quiserem fazer mesmo, porque fansets dá certo, né? Imagina eles querem fazer o que a gente, nós fãs de Ben 10, queremos ver de verdade. Uma série que a pessoa olhe e diga, não, Ben 10 não é pra criança, Ben 10 definitivamente é uma série madura, é uma série que é muito complexa, mas é isso que a gente quer ver, que eu desejo ver em Ben 10. Então eu espero que Duncan Roleal, você se estiver assistindo, cara, capricha nessa série, capricha Cartoon Network, bora colocar a Ben 10 pra frente, que eu sei que é o ganho pra vocês, Ben 10 é uma franquia bilionária, vocês têm que dar o máximo dessa série pra agradar os fãs, e não ficar fazendo de qualquer jeito, ganhando dinheiro fácilzinho não, viu? Mas é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se gostado deixa aquele like, comenta aí o que você acha, o que você acha que vai acontecer, se realmente você acha que eles estão falando de Ben 10, ou outra coisa, você tem esforços e esperanças pra Ben 10 voltar, comenta aí, então deixa aquele like, se inscreva no canal se possível, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!